Vai! Já? Sabe, sabe, rapaziada? Peço a atenção de vocês. Um minutinho, por favor. Um minuto é muito, né, cara? Um minuto é muito. No canal do meu amigo WP Info, certo, mano? Deixa o meu feedback sensacional e... É nóis! Olha como é que tá o céu, galera! Olha isso! Olha o zoom, rapaziada! Ficará no desenho vai ficar! Ai, WP! Foi foi, pessoal... Até mesmo hoje cosinha Selaste! Tá, tá, tá! Tô comenta Leopold! Tô comenta Leopold! A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS LÁ A CIDADE NO BRASIL 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 EXTRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bora, Mascatinho! Bora, Mascatinho! Aí, aí, aí! Descendo aí, descendo aí! Aí! Ah! Ih, ih! Errol! Errol! Não amassei ele ontem, tá bom? Não, não. E aí, gente? Olha só, daqui do topo. Estamos no topo, ó. No topo, atrás não tem quase mais nada. Aí. Bastidores. Bastidores. Bastidores da... Bastidores. Olha isso aqui. Vemos pro topo. Vamos dar um zoom, vamos dar um zoom. Vamos ver o pessoal lá em... Olha o formigueiro, olha o formigueiro! Eita! É muita gente! É muita gente! É o bambu. Vamos lá. Grandão cruza aqui, ó. E os grandões só em cima. Vem aqui. Aproveita agora antes de voltar. Vai, vem, vem. Tá. Ó, pois. É, logo ali. Ó, logo ali. Ó, logo ali. Ó, logo ali. É lá pro final. Mas é... É rio, pô. É rio, pô. É rio, pô. Mostra que esse daí é meu time. Eu tenho que mostrar. Tem que fazer questão. Top demais. Top demais. Top demais. Sabe que essa daí não vai subir, né? Isso aí é lá, ó. Vai ficar de ladinho assim, ó. Ah, isso é pra plastificar e botar na parede. Isso aí. É rio, pô. Valeu, galera. Valeu. Tideu tá lá aqui. Lá atrás. Sabe quem é? Fala teu canal aí. Fala teu canal. Piel Ferreira. Piel Ferreira. Piel Ferreira. Piel Ferreira. Se inscreva lá no canal dele, gente. O cara é um braço, velho. Valeu, Tomas Moura. Valeu. Botou logo uma pipa, uma pipa, senão de perigo, ó. Ó, abre o pipa e não é a minha. Só um pouquinho. Pera aí. Quem é mais gorda? Ele é uma pipa. A barilha com certeza. A fibra 1.6. Eu sou 1.4, pô. Se tu editar essa porra, a gente vai te meter a porrada. Não vai editar. Tá ouvindo na galera. Vai editar a palavrão dele. Aê, galera, o mascote tá rindo. Aê, galera, o mascote tá rindo. Aê, galera, tira, 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 tira. Uhul. Parou com essa porra. É o melhor que nós temos. Caralho, mascote é o parado. Ele rasgou o pião, mano. Puta que pariu aí. Pô, cara, tem cola aqui. Tem cola e tem arroz. Aí, WP. Rai aí, WP. Não, o WP gosta de kamikaze O WP não sabe nem o que faz Não sabe nem o que ele tá fazendo com o planeta Terra Olha o WP Não, não, cruzou não Não, cruzou não, eu vi Não Vai, já levanta a outra já Faz o seguinte, arrebenta e bota pra ir embora Arrebenta e bota pra ir embora Pum É, com o professor do lado é mole, pô, tá quenteando, porra Vai, WP, eu sou mais você Mais, você Aí, que isso Foi tudo, WP Olha o folhão Olha lá, correndo É, xepeiro, xepeiro Xepeiro, xepeiro Xepeiro Caraca, aí, ó, aquela rally é bolada, hein Bora, WP, vai, WP Olha, WP tá enrolando, mano Ele quer fazer o vídeo Aí, WP Ele quer fazer o vídeo longo, tá ligado Isso, a Globo mostrou A Globo mostrou Vai sair na Globo Mostrou, mostrou No reclame do Plim Plim A câmera tava de regra, ele tava cortando pra cara Ele ligou a câmera de porra, acabou em campo Tá vendo? Acabou em campo No reclame do Plim Plim Ô tio Tô filmando Tio, tio, Jeff Esse tio é tio mesmo ou é inglês? Tipo inglês É inglês É inglês Caramba ali Bola dona Falou que pegou Ai, 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 ai Ai, caramba Cês querem fazer um vídeo de cinco minutos, né Ai Vai cara, vai cara Vai cara Vai cara Eeeeh Tio, Jeff Tio, Jeff Tio, Jeff WP Aí, que, que, que Aí, corta ela Corta essa amarelinha Corta ela Vai, vai Ai, caramba Pegou e voltou Ih, a verde Ah, não, a vez foi tu cortou não Foi a pequena ali Não, não, foi ele não Caiu, caiu a linha na, na do Jereca Eu acho que foi ele Ali, eu acho que foi ele, olha lá Caiu na paro do, do cara Acho que foi ele mesmo, o tio Jeff Gente, é muita raça de pipa, parceiro É, muita raça É, várias raças diferentes Eu fiz, eu fiz certo E ao mesmo tempo errado Aí, a verde, a verde, a verde Vai te jogar Vai te E aí mesmo, ele tá vindo pra cá Bento, Bento mudou um pouquinho Pegou, barbudo Caralho, eu errei, viado Cadê? Ah, lembra daquela vez que eu tava, você tava botando em portão? Essa é de cima da WP? Ô, barbudo Melhor do Rio Eu errei o rancão, mano E agora é o Caio Caio das blusas É o Framengo É o Frá? Framengo E meus olhos já estão ardendo, porque tá cair o suor Tá, valeu Cadê? Cadê? Aonde? Aonde? Nem vem A raia? É Caralho Só encostou Pô, tio Qual foi, tio? Caralho 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 E aí, ó o barbudo Ó o barbudo Caralho Aqui ali, é a voada Deixa eu ver se você subir lá Vou xepar Não tem essa voada, não O que é isso? Tiago, 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 Tiago É linha, porra Essa linha velha aqui, cara Calma, gente, não precisa gritar Eu vou cortar todo mundo Calma, gente Calma Vocês não precisam brigar pra ver quem vai voar pra mim É o Framengo Aí, tio Se não, daqui a pouco o Vasco vai cair do livro Vai querer ir lá Ah, qual é, barbudo? Barbudo, bota todo o Vasco e a minha do Flamengo, cara Pra gente brincar lá de Vasco e Flamengo no alto Puxa, Gé Puxando lá, pô Parei, parei, caralhinho Bota aí, bota aí Barbudo, tô na tua Tô na tua Porra, vai fazer o passar vergonha? Não, ele vai filmar você cortar agora Calma aí que eu tô chegando, cara Pra te ajudar Você vem pra subir, né? Não, como sempre tem alguém que sobe junto comigo pra me atrapalhar Eu aposto que é um aprendiz do WP Não olhei pra cima Caralho, Caio Porra, Caio Caralho, Caio Caralho, Caio Caralho, Caio, não Isso aí é pipa Não se emociona não, Caio Caio, o melhor que nós temos Depois do WP Fazer que nem o Caio falou É Caio pra caralho Só que isso é pipa, pô É o Thiago, mané Então tá bom Vamos ver se você vai continuar gritando Apô uma raia pra mim A dele é raia, né? É, a dele é raia Pessoal, argolinha Vamos ver Ela tá lá embaixo É, a dele é raia E aí 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 Música Deixou o Menardinho pegar a raia? Deu bom ali hein Maralho é muita raça de gente, muito, muito Tenta pegar um pouquinho lá no vinho Já também dá uma jala aí Passeio, passeio, passeio pra lá Caralho galera, olha isso Olha isso gente Olha aqui em cima Olha Pegaram, pegaram É muita, muita, muita pipa galera Muita Olha como é que tá lá embaixo rapaziada Olha como é que tá lá embaixo rapaziada Dois Caralho Que isso olha Puxado no zoom Primeira impressão de Serra Alto Wallace Ah show cara, é top demais É insano isso aqui, é insano Só vendo pra crer Não adianta nem ver vídeo A não ser o meu, meu canal e o canal do Jeff É rapaziada Não adianta, tem que vir aqui Então rapaziada, não deixa de se inscrever Não deixa de deixar aquele like bolado E galera, vamos acompanhar sempre os vídeos aí Que a gente vai sempre trazer os conteúdos aí Serra Alta Tudo Vai pro YouTube meu querido Tamo junto Valeu Bom cara Descobre Deixa de ver Hoje pior Eu anteriormente Eu anteriormente Eu anteriormente Eu anteriormente Vai ganhar uma bota pra caralho Vai, vai, vai Já foi Ah, que pecado, cara Ficou na árvore Olha o Thiago Chepano Olha o Thiago Chepano Olha o Thiago Chepano Olha só Olha o Barbudo também E os caras estão cheios de pipa aqui Olha aqui, nossas pipas estão aqui Tudo dentro dos sacos Quando fala que pipeiro não tem jeito Pipeiro não tem cura não A Chepa insana Já a Chepo uma Caraca Manoel, tá tudo vindo pra cá Tá tudo vindo em direção da gente Tiago na Chepa Tiago na Chepa Tiago na Chepa Vai vir aí, vai vir aí Vai vir aí, vai vir aí Aí, 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 aí a branca, 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 Tiago Caraca, muita pipa, meu amigo, é muita pipa Eita Vem com mais uma Vem com mais uma Vem com mais uma Vem com mais uma Vem com mais uma, que isso Que isso, hein Vem com duas Vem com duas Eita Aí, pega mais essa aqui Pega mais essa aqui Depois fala aí que eu não filmei Chepando Olha só Olha aqui Uma, duas, três, quatro Olha aí atrás aí Teve outra também Cadê a outra? Cadê a outra? Não dá mole não Dá mole que a outra não, senão pega Ué, cadê a segunda? Aí, ó Esse é o cara sozinho, cada dois para a gente Aí cortou ela Ah, tá Ai, ó Esse é o cara da Chepa Esse é o profissional, aí, olha lá Caraca, olha só peixinho Esse aqui é o profissional da Chepa aqui, olha aí Vai, Tiago Aí o cara, o cara vai virar para mim e falar assim Ali Aí ele, porra Tá Chepando a árvore toda Cara, se tu quer saber, eu tenho loja de pipa e produzo linha, cabrico linha Aí ele falou assim, porra, quem faz isso não Chepa Eu falei, mas é a diversão, não é o... Cara, não tem como Eu tô rodeando só essa árvore O cara que é Chepa meio ali, tá em todas as árvores que nem um maluco E tá subindo, cara Tem gente subindo pra caramba Chepa é honra Aí, é, não, é tipo assim, aquela brincadeira, tá ligado? Ó, só na brincadeirinha, fantástico aí Só dessa árvore Aí o cara, pro lado Caramba Caramba Olha a grossura da linha aqui Deixa eu ver se eu consigo Caraca, muito grossa a linha Aí, fica com ela ali, fica aquilo ali pra eu tirar uma foto Olha que mania normal com ela É pra ele pra tirar Nossa Nossa Fica ali pra eu tirar uma foto Mano, é raro Quem não quer? Pega a esquerda na direita Bota no luto Vento baixou Vento baixou Vento baixou Olha isso aí Olha o vento Sol baixou, né? Não Aí, ó Sol baixou Sol baixou Olha só Olha o tamanho da vara do cara da Chepa Meu Deus Caralho, Thiago Vai, Thiago Vai, Thiago Tá na par 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 Vai sair, olha pra lá que vai sair Vai sair Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Thiago Arredira Aí, Thiago Brasil, cara Olha, rola, rola Ele é muito ruim, cara É muito ruim, Thiago Cara, eu tive que ele era Tiago, tu não tem força aí não, Thiago Todo mundo desse tamanho, mano Grandão bobão O cara que tá cortando, hein, ó O cara tá aqui em cima cortando, hein Bora, bora lá, galera É, ó Bora, bora, bora O cara tava esperando só baixar, cara Ih, foto, tomou Agora, hein Viu com linha, hein Olha, ó Olha, ó Viu com linha Olha, ó Viu com linha Olha, ó Viu com linha Viu com linha, ó Ó Olha, ó Olha, ó Olha, ó Olha, ó Olha como é que tá o céu, galera Olha isso Olha o zoom rapaziada Fica lá no terceiro e vai ficar Olha o garupe Virou uma almeja O cajado numa almeja Almeja aí cara, bora, bora Aqui, aqui Isso é avalado não, maluco Vamos botar ali E barulho E barulho E barulho Vamos botar ali E barulho Strukul Pra vocês Dona exatamente God arra aí Olha que a pijama vai partir de jeito equipe. Puta, que pavião, eu tô bem dizendo. O ideal é novo agora. Toma! Minha pipa, Renan. Cai. Vamos lá? Tá bacanado. Não. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Aí, pessoal. Finalzinho de tarde! São exatamente 5 horas e 20 minutos. Olha só como está lotado ainda Estou aqui no topo Voltei aqui para o topo Foi muita sequência Muita sequência aqui agora Ou eu soltava ou eu filmava Já filmei Agora deixa eu brincar um pouquinho Olha isso Fazendo um duelo aqui Um duelo aqui Lá na frente Tem uns moleques aqui atrás Dessas plantinhas aqui Duelo aqui Só não pergunta quanto foi Que a gente não está contando não Está só soltando Lembra do cabide lotado? Aí, acabou Aí, acabou E continua lotado Fala aí tio Jeff Está bom ou não está? Está ótimo Os melhores festivais que existem no Rio de Janeiro É esse Um não É o melhor festival do Rio de Janeiro Sem comparação Caraca Usamos muito A outra aqui já também Se amarrou na Tornado Calma aí Deixa na linha Deixa na linha Para tu filmar uns cruz aí Ah, com certeza Estou na tua Cruzão, cruzão Cruzão, cruzão Foi um cruzão Esse com certeza Está acabando aqui Cai o barbudo ali Para a gente cruzar Ó, cai barbudo Vamos ver aí Cai já foi Barbudo, agora é contigo Barbudo Estou na tua Barbudo Eita Que isso, cara Tremeu aqui tudo Ó Foi os dois, né Bota a outra Aê É barbudo Agora foi as forras Fala aí Leva a linha rápida Leva muito rápido Essa batata tua Caraca Vamos lá Vamos lá Estou contigo ainda, barbudo Deixa eu achar a pipa aqui Achei Olha o batatão Pegando uma aranjinha ali Dá meu peixe Conta só Fala aí Fala aí Fala aí Olha o aranjinha aí Caraca Batata roncadeira É foda Ela ronca porque Ela está com sono Ah Que pariu aqui Olha lá Estou na tua Que pariu Estou aqui O que aconteceu Estou aqui Carmelhinho Aqui Mas foi junto Alguém foi junto Alguém foi junto comigo Vem voar Eita Não pegou Não pegou Bebê Caiu não Saiu do cruz O que é isso? Os dois estão com o cerol de banana Ninguém corta ninguém Caraca Calma aí Calma aí Não cruza agora não Estou na tua Tiago Que isso Tiago Agora que eu achei que tu fosse levar Dando o rancão Eu estava dando o rancão Eu larguei Aí ele virou e passou Agora é com o barbudo Antes de bater o estanquei Antes de bater o estanquei Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Quatro anos Tá lá nas mãos do Tiago Tô na tua Caio Olha lá embaixo Olha lá embaixo Que isso hein Ah mas tá ótimo Cortou na mão ali agora Cadê ele flutuando Olha ele flutuando lá Ele foi largar Ele largou O cara não sabe cortar O cara botar pra rodar Ele largou Tu puxou Pode vir Vai Babudo Então tô contigo Vem embora Vem correndo Pode vir correndo O laranja tem um gruso Viciante Vai puxar pra dentro Pode vir Vou deixar Vou deixar a Plano aberto Pra tentar pegar os dois Tá pequenininho Calma aí Calma aí Calma aí Vou botar o outro Tão rápido Vai embora Cortou 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 e caiu Ele botou pra agarrar Meu querido Meu Deus Eita Mas foi Mas foi Não 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 Cortou lá gritando Cortou pra agarrar Maldito Apareiu Eu parei Ele puxou o Serrano Eu parei Porra Porra Thiago Caraca Ele atrapalhou sim Thiago Olha Olha Bota outra Bota outra Vambora 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 Até dez horas da noite Tem cruz Não tem problema A gente compra Vambora Foi outra Batata roncadeira Batata roncadeira A outra Ele cortou ali Não deu pra passar Tá lá embaixo Muito longe Ele cortou na mão Ele cortou Ele cortou Duelinha aqui Serra Alta Vamos pro topo Aqui da Serra Alta Onde tem um pouquinho Menos de pipa Pra fazer um duelo Maneiro Muito bom Muito bom Foi o que eu fiz Com aquele dali De bermuda azul Com a pipa preta na mão Vai que eu tô na tua Thiago Plano aberto aqui Pronto Tô na tua Barbudo Plano aberto pra pegar Tá pessoal Não vai dar Você vai pra pegar Desce porra Desce porra Desce porra Desce porra Desce porra Que isso Desce porra Desce porra Ele falou pra descer É pra descer porra Pega a verde ali embaixo Calma aí Calma aí Calma aí Ele tá zoando É só zoa É só zoa A equipe que a gente tá discutindo aí Fazendo um duelinho Calma o caralho Fala pra ele Tente outra vez Aí o cara tá vindo Começa lá Na paradinha Paradinha Danito Foi mais uma A sensação é essa Eu sei Eu sei Estangou Porra É só Assoprar Assoprar É só pra ele Pega o Brasil Porra Vai me pegar assim mesmo Eita Que isso Peguei hein Essa eu peguei Cortou o dedo Vamos lá ver Deixa eu fazer vergonha na vez Primeiro Antes de vocês cortarem Peguei Foi Peguei Eita Próximo Olha eu vou pedir música É domingo hein Já cortei três Pega aqui Pega aqui É sério Pode pegar aqui Caralho Foi lá na árvore Essa foi Essa foi Tô na tua Thiago Eita Porra dali arrebentando Não Tu cortou Não Tu cortou ele pro Thiago Tu boa mesmo Caralho Olha só As raias Vem aqui pra coro Aciminha Valeu Tamo junto Abraço Daqui a pouco Alguém vai me xingar Eu vou te xingar Não olha só Eu não vou te xingar Caraca não dá nem pra saber onde eu filmo É Tua Volta que pariu Daqui A tua 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 piba é do Vasco Tá caindo Tá caindo Tua piba Tá duro meu irmão Ai o cara não estancou, só sabe onde está a linha, olha só! Tá maluco rapá! Isso? A Globo não mostra! Fala pra ele, eu solto isso e pipa, porra! Eu solto isso e pipa! Tira essa camisa dai agora, porra! Caralho, o que que fez chegou fez? Que isso gente! Equipe pele ali filho! Fala pessoal, to indo embora hein! To me encerrando! Galera, festival top, top! Tamo no meio, no meio, vamo lá, fizemos gravações, WG vai editar, viemos pra cá, batemos um particularzinho com uns amigos aqui de uma equipe! Fala assim, tem um amigo aqui ó, eu sei, estou interrompendo a gravação, mas tem um amigo aqui ó! Aí, só 3 pipa que eu vou voltar pra casa, do bolão que veio cheio, e a linha foi a metade pessoal! Minha linha rapá, minha linha já acabou, a linha do Jeff já acabou! Cara, minha linha tava aqui parceiro, foi muita, muita, muita linha! Se eu pegar aqui minha cara, minha carretilha, cadê minha carretilha? Cadê minha carretilha? Cadê minha carretilha? Vai direto! Aqui, peraí! Já tá no osso! Aqui ó, tá no osso! Olha aqui! Aqui! Tá na alma já! Olha a do tio Jeff, cara! Tá dando pra ver a linha branca! Caraca aí! Ele enrolou um dezão aqui cara! Um dezão não, deve ter enrolado muito mais que um dezão! Muito mais! Muito mais que um dezão! Aí, as pipas! Caraca! Cadê aquele saco? Cadê aqueles sacos? Olha aí! Foi tudo! Agora, quer ver uma coisa? Olha aí! Olha aí o amigo ali ó! Valeu ou não valeu pena? E aí Legendas por TIAGO ANDERSON